Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Já deixa um like neste vídeo e se inscreva se você não for inscrito. O vídeo de hoje não vai ter abertura porque é um assunto um pouco mais sério. Hoje, neste feriadão, a Ana Hickman finalmente apareceu nas redes sociais. Ela postou um story falando então sobre o caso dela. Como todos sabem, no último sábado, o marido da Ana Hickman, o Alexandre Correia, agrediu ela. E ela registrou um boletim de ocorrência contra ele, contra essa injustiça, essa covardia que ele fez com ela. E hoje, finalmente, ela falou sobre o assunto. Vejam aí. Oi, gente. Passando aqui, eu sei que eu estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, eu não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada, porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando. E agora que eu estou voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem, para a gente continuar enfrentando tudo que vai ter para enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso para mim nunca vai mudar. E tenho muito orgulho, e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. E eu prometo que daqui para frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina. Mas eu estou precisando desse espaço. E segundo o Léo Dias, o casamento está acabado, o Ana Henrique vai acabar com o casamento, vai pedir o divórcio, para seguir a vida dela, cuidando do seu filho e também das suas finanças. Então, eu torço muito que a Ana fique bem, se recupere, não abaixe a cabeça. Estamos aqui para vibrar e torcer por ela. E agora vamos ver um pouquinho sobre o dia da Juliette, que ela está fazendo, e também ela falando sobre o aniversário dela, que está chegando. Roda o VT. Agora deixa eu contar do meu aniversário. Presta atenção do babado, do que que que. Dia 2 de dezembro eu vou fazer show em João Pessoa. Inclusive, ó, compra os ingressos, aí está no link. Quero todo mundo lá, meus amigos, a galera de João Pessoa, minha galera, meu povo. Vai ser babado. Vai ser o último show do ano. Último show dessa fase da turnê. E assim, ó, depois que eu entregar, sabe, eu vou tirar assim um caminhão das minhas coxas. Aí vai ter um after. Aí eu vou fazer um after daqueles épicos. Um after. E, ó, vai todo mundo. Não quero saber. Eu vou descer do teto, pendurada do teto assim, ó. Entendesse? Nesse nível, preciso. Preciso, só Deus sabe o moído. Enfim, preciso. Então vai ter after. Vai ter show. Vai ter entrega. Vai ter babado. Ó, a melhor coisa é você ser esposa do dermatologista. Agora eu vou levar pra casa o meu kit básico. E eu vou fazer um laser no rosto com a luz azul. O LED, o LED, fala LED. LED, laser não. Se você quiser laser no rosto, LED. Errei. Mas eu não sou dermata. Dermata é meu marido, Daniel. Então eu vou levar pra ficar com o rosto bem maravilhosa. Vamos pro potinho. Minha gente, esse potinho, as pessoas têm medo dele. Eu também tenho. Porque eles têm umas frases. Tá já acabando. E quando eu termino, deixa eu mostrar. Quando eu termino de ler, eu não jogo. Os que eu já li, eu boto aqui. O que o povo vai pegando. Chega aqui em casa, todo mundo quer pegar. Mas chegar aqui, me dá, deixa eu pegar um do potinho. Ainda tem esses, ó. Tá vendo? Ainda vai já já cá. Então vamos tirar do dia. Potinho, potinho. Qual a mensagem do dia para nós? Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Ou é isso, meu gente? Fala. Se não puder fazer tudo, fala. Ele errou. Fala tudo o que puder. Mas é faça. Arrasou. Vamos fazer tudo o que a gente puder hoje, galera. Aproveitar o tempo. É sobre. Parei para almoçar aqui. Isso eu gostaria de comunicar que a minha TPM veio no Hagatanga. Ela já está no Ninja Jiraya hoje. Ainda começa a ficar estressada, que eu não sei por que é. Por que não? Mas assim, mais do que o normal, aí eu pego o meu aplicativo que eu tenho. Eu já sei que está no dia do Coisinha Vermelha. Dois dias antes ou depois, começa. Aí luta. O que foi? Furo. Ela ficou estressada. Intolerante. Não é para onde está. Não. Está andando ali. Queria fazer uma legislação. Já falei sobre isso, né? Uma legislação. Que mulher com TPM, ela tem atenuantes. Porque no caso, se eu cometer um crime, não façam isso em casa. Um crime, assim, de eu pegar, puxar teu cabelo. Eu não vou ser punida. Não é agrava. Não façam isso em casa. Tá doido. Não façam isso em casa. Não contar ninguém quando estou falando isso. Mas é verdade. Estou brincando, viu? Mas é verdade. Ai, meu Deus. É uma irritação, uma inquietação. Uma coceira. Um... Dá uma voadora em alguém. Não que eu tenha lugar de fala, tá? Uma voadora? Mas eu convivo com a pessoa que tem assim... Você nunca levou uma voadora minha? Voadora, voadora? Não. São umas puxadas de cabelo, umas paneladas, mas... Mentira. Não, puxada de cabelo e zunhada, sim. Mas era sem TPM mesmo. De violência. Hã? Era sem TPM mesmo. Não, mas... Eu acho que era TPM, eu não sabia naquela época. E está aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho